Uma saudação aqui a todos os comandantes das nossas forças, em especial do Exército, que lá na Amazônia, no meu estado, nós temos uma presença mais firme do Exército. E eu tenho um sonho, um sonho, tenho lutado muito por isso, é criar um pilotão lá no município do Jordão. Porque nós temos um pilotão lá em Epitácio-Holândia, temos em Santa Rosa do Purus, temos em Taumaturga e não temos no Jordão. Isso cria um conflito, porque onde o Exército está, dá uma sensação de segurança, chega saúde, ajuda e ajuda muito, principalmente, esses municípios de fronteira, ministro Mouss. Então, eu quero aqui fazer esse pedido. Eu me sinto contemplado nos elogios do Nelson Utradi a todos os senhores, principalmente ao ministro Zé Mouss, e quero lhe fazer um convite, ministro Zé Mouss. Nós vamos, dia 19, vamos fazer uma audiência lá na fronteira, no município de Brasileia. O ministro Flávio Dino já confirmou a presença. Eu estou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Vamos ter aí um número bastante representativo de parlamentares que vão. Porque o mundo todo fala em trafo de droga. E todo mundo sabe que os dois países produtores de droga, isso não é segredo, são o Peru e a Bolívia. Países que nós, o meu estado, o estado do água, faz fronteira. E nós temos que encarar esse debate. Eu não sou nenhum especialista, não conheço, mas é muito mais fácil você combater a droga na fronteira de que combater a droga lá nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo. Então, o ministro Flávio Dino topou o desafio. Topou o desafio. Nós temos aí já confirmada a presença de seis ou oito senadores que irão estar presentes. O senhor, com certeza, já foi convidado. A sua presença era muito importante. Então, fica aqui o meu resisto, meus agradecimentos e pedir desculpa, presidente Ana, pelo atraso. E ao nosso comandante do Exército, pense com carinho. Eu estou disposto a ajudar, se for através das minhas emendas. O que eu puder fazer, esse é um debate que eu já venho fazendo há muitos anos. É um sonho, porque sou cobrado pelos vereadores, pelos prefeitos, porque não tem justificativa. Nós temos todos os municípios da fronteira, nós temos um pilotão do Exército. E lá no município de Jordão, infelizmente, nós não estamos. Obrigado. Obrigado, comandante. Senador Petacão, eu queria também agradecer a sua colocação e falar que eu vou determinar o comandante da 17ª Brigada, que é o comandante da área, que ele vá lá visitar Jordão para fazer um reconhecimento, para ver o que pode ser feito. Às vezes, a gente está hoje com uma proposta de customizar também os pilotões especiais de fronteira. Às vezes, a gente movimenta, tem categorias, tem pilotões especiais de fronteira, que é base, a gente deixa base e a tropa vai lá sazonalmente para fazer operações. Pode dispensar num tiro de guerra, pode dispensar em alguma outra coisa, mas a gente vai dar atenção à sua demanda no mais curto prazo. Legenda Adriana Zanotto